Você é um verdadeiro Sigma, mas você fez errado, você devia ter comido ela e não matado o Conor. Ela é sua mulher. Você se casou com ela? Ela é minha mulher, eu sou o Voyeur. Meu nome é Jean. Qual é, mano? Olha o cabelinho! Cabelinho é o mesmo, cara. Propósito, meu nome é Jean Dias de... Vai tomar no cu, cara. Eu não sou o Voyeur. Não dá bem como, minha mãe. Eu não sou o Voyeur. Ah, não, cara, olha isso, mano. Não, eu tô brincando. Eu tô brincando de enxergar o cabelinho aqui.